Lidiana Abreu, como é que está a decorrer este encontro de teatro? Eu acho que está a correr muito bem. Pela primeira vez temos três espetáculos de teatro maioritariamente amador. Temos apenas um espetáculo de teatro profissional, assegurado pelo nosso concelho. Só isso já faz com que o festival corra bem, ou o encontro corra bem. Temos um público média de 40 pessoas até agora. Pensamos que é muito positivo e vão passar mais de 100 artistas pelo palco. Por isso só temos motivos para ficar felizes com esta edição. Estes grupos estão todos integrados no projeto Enredarte? A maior parte deles, sim. Temos convidados o Tamarante, o Grupo Teatro de Várzea e o Grupo Teatro de Fridão. Além da Demo, que é o dispositivo experimental e orgânico de Guimarães, que vem fazer o encerramento. De resto, todos os grupos são do projeto Enredarte, sim. E como é que surgiu esta ideia? Esta ideia surge na necessidade que encontramos de criar espaços de mostra do trabalho. Ou seja, temos já um volume de criação bastante grande nas freguesias. Portanto, achamos que era muito importante criarmos a ligação da freguesia mais rural com a cidade de Amarante. Sentimos muitas vezes que há um desfazamento e até um desconhecimento do trabalho que se faz nas freguesias e em detrimento da cultura da própria cidade. Então achámos melhor ocuparmos a cidade com dois fins de semana de arte e principalmente de teatro. Como é que sentem os grupos ao passar por um palco destes? É uma experiência nova para todos eles. Nós tentámos criar um ambiente que fosse o mais profissional possível, para criar uma outra experiência. Apenas e única e exclusivamente pela experiência ou pela fruição da arte numa outra perspectiva. Além de passarem por um palco nobre e um palco com todas as comodidades, com teia de luz, com sistema de som, têm também a possibilidade de passar por uma equipa de maquilhadores e cabeleireiros que foram disponibilizados pela 4Cable, uma escola de estética. Portanto, há aqui todo um processo de quase como um artista profissional e achamos que é essa experiência que torna este momento único. Valoriza ainda mais o trabalho que se faz na freguesia e é isso que nós queremos. É que se possa bater palmas ao trabalho que as nossas freguesias fazem, que é extremamente importante. Esta vai ser uma iniciativa a seguir? Esperemos que sim e com quantos mais grupos melhor. Este ano foi uma experiência piloto, assim como o projeto Enredarte. Para o ano quereríamos juntar mais grupos, não só nossos, mas conseguirmos ter a estrutura para convidar mais grupos de teatro amador do Conselho e até mesmo da região. Portanto, para o ano estaremos cá, com certeza.